Olá pessoal, bem-vindo ao canal e hoje o nosso vídeo vai ser sobre esta receita que é a sopa super nutritiva com vários ingredientes e o principal que é a abóbora. Vamos aproveitar essa nova estação que chegou. A sopa completa essa rica refeição que alimenta o nosso corpo além de muito saborosa e deliciosa. Façam que vocês vão adorar. Acompanhe conosco, inscrevam-se no canal, deixem seu like e compartilhem. Vamos lá então? Começando pelos ingredientes, nós vamos utilizar 4 dentes de alho amassado, 1 cebola picada, 50 gramas de bacon picado, vamos também estar utilizando o tomate picado, 200 gramas de carne picadinha, 1 cenoura e 1 xícara de repolho também, tudo ralado e picado e claro, a abóbora, uma abóbora pequena, eu estou usando a paulista. Vou começar colocando numa panela de pressão, meia colher de banha, nós vamos dar uma aquecida nessa banha para podermos refogar os ingredientes, eu estou usando banha, mas você pode usar o óleo comum. E aí nós vamos acrescentar o bacon e vamos dar uma fritada nele. Com o bacon já frito, nós vamos acrescentar a carne e vamos dar mais uma cozida nela. Depois, acrescentamos o alho picado, vamos deixar refogar mais um pouco. com o alho pegando aquele sabor do cozimento e aí vamos refogar novamente com a cebola. Nunca é bom misturar todos os ingredientes, ir fazendo passo a passo. Depois, coloco o tomate picado e mais uma vez voltamos a refogá-lo. Depois, eu coloco os legumes que ficaram, que é o repolho e a cenoura. Coloco um sachê de tempero, isso é a gosto, mas o tempero enriquece muito um prato. Vamos dar mais uma mexida e aí eu começo a colocar os temperos, que é sal a gosto. Acrescento uma colher de orégano, uma colher de gengibre em pó e colorau também, uma colher. Vou colocar uma de salsinha desidratada, uma colher, e voltamos a mexer. Veja que eu usei alguns temperos. Isto fica a critério de quem gosta de mais tempero ou quem gosta de menos. E aí acrescentamos no final a abóbora e voltamos a mexer. Misturar tudo, esses ingredientes. Eu gosto bem temperado, mas tem uns que preferem com pouco tempero. Por fim, acrescentamos água fervendo. A água sempre tem que estar fervendo. Porque assim ajuda melhor no cozimento. Damos uma última mexida. E aí é só colocar na pressão por 15 a 20 minutinhos. Vai depender do teu fogo. Depois do cozimento, nós abrimos a panela. Pelo menos o cheiro está maravilhoso. Está bem cozido. Volto a acrescentar água. Sempre água fervendo, no caso. E aí eu vou acrescentar um prato de macarrão. E aí nós vamos deixar agora cozinhando. Cozinhando com a tampa aberta, sem colocar na pressão, por alguns minutos, até o macarrão estar totalmente cozido. E aí está a nossa sopa. Já pronta. Toda cozida. E agora é só servirmos. Espero que todos tenham gostado. Uma receita super fácil, rica e que vai agradar a todos. Não esqueçam de inscrever-se no canal, deixar o seu like, faça seus comentários, compartilhe e até o próximo vídeo. Muito obrigada. E aí E aí E aí